Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera E mano, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma parte 2, beleza? Da conta que eu tô doando pra vocês Galera, muita gente tava me pedindo e queria saber o que tinha Porque no meu primeiro vídeo eu só mostrei o cofre pra vocês, só mostrei as roupas, beleza? Aí muita gente queria saber o que tinha na coleção, se tinha coisas raras Se tinha muita coisa na coleção, entendeu? E eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo pra vocês Não se esquece, cara, de estar deixando o like nesse vídeo O like vai estar ajudando demais, beleza? E só pra falar, mano, que eu tô doando presente aí, beleza? Pra quem tá doando superchat nas estreias dos meus vídeos Quem doar aí acima de 1 real, 2 reais, eu vou estar enviando presente, beleza? Já mandei a máscara da caveira pra um inscrito hoje E vou mandar pra outro mais tarde Então, cara, se você doar um superchat de 1 ou 2 reais Na estreia desse vídeo, você vai poder estar ganhando um presente De até 500 diamantes, beleza? E, mano, voltando ao assunto da conta, rapaziada Eu tô fazendo o sorteio dessa conta aqui faz uns dias, certo? Tá com 3 dias E pra você participar, cara, é só você comentar um número de 1 a 1 mil, beleza? Esse vídeo aqui tem que estar batendo mil likes Mas assim que bater mil likes, eu vou estar sorteando a conta Eu vou estar liberando em um vídeo Então, vou começar a mostrar aqui Nosso vídeo já tá com um minuto, cara Falando, vou mostrar logo a coleção pra vocês aqui Pra não ter muita enrolação, certo? Essa parte aqui, ó É mais... Esses banners aqui É mais banners de personagem Banner da Kelly Banner do Ford Esse aqui de ouro Verde militar Tem esses aqui que é muito antigo também Que é os da temporada 4, 5 6 Eu tenho todos Esse aqui é o da 4ª, se eu não me engano É o da 4ª Esse aqui é o da 7ª E, mano Só pra avisar que a maioria desses banners aqui É de passe de elite Essa conta aqui só foi pega e mexe nela duas vezes, se eu não me engano Como vocês podem ver É nível 60 67 Tá quase 68 Tá E mais da metade aí, mano É um nível muito alto mesmo essa conta Quase nível 70, bem dizer Então, rapaziada É o seguinte Vou estar mostrando aqui, ó Os avatar pra vocês É mais avatar aqui, ó De personagem Tem o B, o C, o O E esses aqui que é muito antigo, mano Esses aqui Só quem é raiz tem esses aqui Porque é muito antigo, sério Se eu não me engano era em evento Tem esse aqui que é muito foda também, ó Tem os personagens E eu já mostrei aqui os parques dos personagens Eu tenho pouco personagem, beleza Mas os personagens que eu tenho É tudo level máximo, mano Se eu não me engano Eu só não tenho os 3 últimos personagens Que lançaram agora Porque eu não tava jogando E não tô recarregando Só pra mandar presente pros inscritos E mochila, cara Eu tenho essa mochila aqui Tenho essa aqui Que é Esse passe aqui Se eu não me engano é o sétimo É o sexto Eu não sei Tem esse aqui também Tem essa Essa aqui é de graça Eu ganho essa mochila Essa aqui foi do passe do Egito Essa aqui foi do passe de Elite também E a mais foda é essa aqui, mano É que eu tô mais usando essa Essa aqui foi do passe de Elite Que deram de graça Essa aqui do passe passado E essas duas aqui, mano É muito antiga essas aqui, velho Não, essa aqui A amarela tanto não é muito Mas Essa azul é muito antiga Ela pode ter voltado pro jogo agora Mas ela é tipo assim Foi uma das primeiras mochilas A chegar no Free Fire E caixa de loot Tem um pouco a caixa de loot Tem um S Tem um S Deixa eu olhar aqui até a hora Tô gravando esse vídeo aqui 4h45 Eu tenho essas duas caixinhas Essas três aqui A maioria aqui é de passe de Elite Essa aqui é do passe Passe de Elite Essa aqui Eu não sei Eu acho que é do passe de Elite também Passe de Elite Passe de Elite Passe de Elite também Esse daqui eu ganhei Se eu não me engano Foi no Sword Royale Essas aqui Eu não sei Eu não sei nem de onde é que eu saio Essas coisas aqui da minha conta E paraquedas, cara Eu não vou nem mostrar Que eu tenho um monte de paraquedas, mano Mas sério Eu uso esse paraquedas padrão aqui Eu acho ele muito melhor, mano Do que os outros, sério O padrão Eu acho ele mais diferenciado Mas melhor para a gente jogar Então, prancha Eu tenho essas pranchas aqui, ó Olha as ideias da prancha A vara mágica Que é as ideias dessa conta Meu Deus E eu uso só a do ceifador A minha prancha, certo Que é uma das pranchas antigas E que eu me acostumei a jogar com ela já Mas tem várias pranchas top aqui, mano Tem essa aqui Mano, sério Muita coisa Muita coisa foda nessa conta Olha isso aqui, rapaziada Soltou um foguinho Que demais Não terminei de mostrar as pranchas não Para vocês Vou mostrar aqui até o final E para finalizar essas aqui, ó Nossa, mano O vídeo está com 4 minutos Eu não mostrei quase nada Arma Eu tenho 4 skins da M4 Tenho essas skins de AWM Tenho uma skin permanente da M1014 Tenho 3 skins da AK47 É, permanente, tá Skin da UMP, mano Eu tenho 5 skins Já tenho essa nova A nova do Arma Royale Eu já consegui pegar ela, beleza E, mano Tenho uma skin da M14 Apesar de eu não jogar com essa arma Nunca joguei com ela Bem dizer, na vida Só jogo mais de Sky MP40 É, eu tenho essas 3 skins da Skar aqui É, duas mostras no Lobby É, foda pra caralho Skin de VSS Apesar de eu não jogar com ela Eu também tenho o Grosa Mano, eu não sei jogar de Grosa Sinceramente Eu sou sincero a falar, mano Eu nunca gostei de jogar com essa arma É, mas eu tenho uma skin dela aqui Permanente Que eu ganhei no evento Skin da MP40 É, essa skin, mano Eu não sei nem quando foi que eu ganhei essa skin Eu acho que ela é de um passe de Elite Não sei Tem o Facão do Mestre, né O tal Facão do Mestre Mas não era preciso pegar Mestre pra ganhar ele, não Se eu não me engano Era Platina 3 Na época Então, acho que a maioria das pessoas tem ele Então, skin de SKS Eu tenho duas permanente Tenho essa aqui Que é Intrusive Que é só de 3 dias Skin da M249 É, tenho essas duas Essa arma que eu uso ela pra caralho Quando eu tô jogando squad Então, é Tem skin de Kar98 É, apesar de Mano Quem é que joga de Kar98, mano Sério, eu quero saber E tem uma skin de FAM Mano, essa skin da FAMOS aqui é muito Sério, é foda essa skin aqui Vou até equipar ela aqui Mano, essa skin da FAMOS é muito Cê é louco, é foda pra caralho XM8 Tenho essa Space 12 Tenho essa Tenho Tenho essas 4 skins, mano Tudo skin foda, sério E eu tenho essa skin aqui da M60 Eu tenho duas skins Essa aqui eu mostro no lobby E a outra não mostra Skin da P90 Eu tenho também Essa que eu ganhei no passe Skin da AN94 Eu também tenho essa Que veio no passe de Elite Skin de Granada É, eu tenho muito de skin de Granada Mas eu tô usando essa aqui Mas tipo assim Vou até equipar essa aqui E Granada de Gelo Tenho essas duas aqui Que foi do Mundial É Foi do Mundial É, mano Faz um tempão já Essa skin aqui E tenho essa agora Que eu acabei de ganhar, mano Só que eu vou deixar Essa aqui equipada Veículos, cara Eu não tenho muito skin assim De carro Tenho essas duas skins da moto aqui Essa aqui eu ganhei no passe de Elite E essa aqui eu ganhei nas caixinhas Nas caixinhas que você ganha no passe de Elite Que você Pode ganhar cubo mágico Ou pacote Smoke Ou essa moto aqui Eu ganhei essa moto Pacote Smoke E o cubo mágico já E a parte de emotes aqui, cara Se eu não me engano Eu tenho 16 ou 15 emotes Não sei É Um Dois Mano Só tem emotes foda Sério É esse O da Galinha, mano Que todo mundo, sério Foi o primeiro emote Que veio em passe de Elite Esse aqui foi o segundo Terceiro Mano Esse só é emotes foda Sério, rapaziada Ó Eu tô mostrando aqui pra vocês Aqui bem direitinho É Só até aqui, mano É Deixa eu ver alguns minutos de vídeo, tá? Tá com 8 minutos de vídeo E, rapaziada É o seguinte, mano Eu já falei pra vocês aí no início, tá? Que eu tô enviando presente Pra quem tá ajudando o canal Doando super chat Nas estreias, beleza? Então, se você tá vendo esse vídeo aqui Assim que eu tô estreando ele, cara Se você puder tá ajudando o canal Doando 1 real, 2 reais Vai tá ajudando muito o canal E eu vou tá presenteando você Com um presente de até 500 diamantes, beleza? E, mano É o que eu falei, cara É Essa conta aqui Eu foquei mais em jogar solo nela Eu jogava mais solo Então, eu tô com Vou mostrar aqui pra vocês aqui de novo Eu tô com Em segundo aqui Nos abates solo É, mano É tipo assim Eu tenho esse Pets Eu tenho esse skin do panda Deixa eu ver O like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo, beleza? E, mano É... Comenta aí o seu ID Pra mim tá te adicionando Pra gente tá jogando uma ranqueada depois, tá bom? E o motivo do tá... É... Como é que se diz? Doando essa conta É porque eu tô jogando em outra conta, beleza? Na minha conta que eu tô jogando Eu tô com os três primeiros passos Camisa de mestre antiga, entendeu? A conta raríssima pra caralho Por isso que eu vou tá abandonando essa E, mano É... Esse que foi o vídeo, mano Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis